Lazar Segal apresenta Caso de Recenseamento O agente do recenseamento vai bater numa casa de subúrbio muito longe, onde nunca chegam as notícias. Não quero comprar nada. É nave vender, minha senhora. Estou fazendo o serviço da população. Ele peça o favor de me ajudar. Ah, moço, não estou em condição de ajudar ninguém. Tomara eu que Deus me ajude. Com licença, sim? E fecha ali a porta. Ele bate de novo. Senhora, outra vez? Não lhe disse que não adianta me pedir auxílio? A senhora não me entendeu bem. Desculpe. Desejo que me auxílio, mas é encher de papel. Não vai pagar nada, não vou lhe tomar nada. Basta responder algumas perguntinhas. Não vou responder perguntinha nenhuma. Estou muito ocupada. Até logo. A porta é fechada de novo. O agente obstinado tenta restabelecer o diálogo. Sabe de uma coisa? Deu fora de pressa antes que chame meu marido. Chame sim, minha senhora. Eu me explico com ele. O que que há? É esse camelô aí que não quer deixar a gente sossegado. Não sou camelô, meu amigo. Sou agente dos seis. É agente coisa nenhuma. Eles inventam uma besteira qualquer depois de ir por mercadoria. A gente não pode comprar mais nada esse mês, Ediraldo. O senhor tem filhos, seu Ediraldo? Tenho três. Pode me dizer a graça deles por obsequio com a idade de cada um? Pois não. Tenho Jorge Independente de 14 anos, Miguel Urubatã de 10 e Pipoca de 4. Muito bem. Me deixe tomar nota. Jorge, Urubatã e a Pipoca. Como é mesmo o nome dela? Nós chamamos ela de Pipoca porque ela é doida por Pipoca. Se pudesse me dizer como é que ela foi registrada. Isso eu não me lembro bem. E voltando-se para a cozinha? Mulher, sabe o nome da Pipoca? A mulher parece confusa. Assim de cabeça eu não guardei. Procura o papel na gaveta. Reviram a gaveta. Não acham a certidão de registro civil. Tô perguntando a madrinha dela. Foi quem inventou o nome. Pra nós ela é Pipoca e tá bom. Pois então fique se chamando Pipoca. Decide o agente. Muito obrigada, seu Ediraldo. Muito obrigada, minha senhora. Dispõe-me. Tchau. 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 Tchau.